Minha gente linda, tô de volta com mais um Netsince e hoje eu quero aqui compartilhar com vocês que finalmente, aleluia, eu defini o meu ENE, gente, nem acredito. Vocês lembram que vocês acompanharam comigo aqui as primeiras aplicações pra alisar a minha raiz. Eu dei pausa de três meses de ENE pra reiniciar a aplicação com vocês e ver quantas aplicações seriam necessárias para alisar a minha raiz. E pra fazer isso eu comecei com o ENE indiano, vocês lembram? O ENE que não alisa nada. Com 17 aplicações o meu cabelo não tinha alisado a raiz, tinha abaixado bastante, mas não tinha alisado. Esse ENE indiano é muito bom por dois motivos. Primeiro ele encorpa muito o cabelo, segundo ele tinge já na terceira aplicação. Foi a única coisa boa que eu vi. E aí eu tive que dar uma pausa, né, porque assim, depois do cabelo não estar alisando, não podia exceder mais aplicações, gente. Nesse meio tempo eu dei uma pausa de 20 dias, assim, 15 dias e testei mais dois ENEIs. E quando eu testei esse ENE que você tá vendo aí, gente, olha pra trás, gente, aí eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, o bichinha alisa horrores. Deixa eu mostrar pra vocês, cadê o que eu tô tentando pegar sem ver? Consegui. Pregador, né, que toda ENEisada sabe o que é um pregador na sua casa. Gente, esse ENE aqui, deixa eu colocar aqui, ó. ENE da Amazônia, em gel, preto médio, da Divina Dama. Esse ENE, ele veio numa caixinha recheada de ENEis, que a loja Louca Por Cosméticos enviou pra gente. Aliás, é a melhor loja de ENEisada, meu amor. Se tu quer ENEisar o teu cabelo, pode se garantir, ó. Vou deixar passando aqui no vídeo pra vocês. Tem como você comprar pela Shopee, Mercado Livre. Gente, tem o site, tudo direitinho, chega perfeitamente. Realmente é a loja das ENEisadas e eles enviaram. Entre os ENEis eu pedi, né, ele mandou dois de cada. E esse aqui foi o da Amazônia. Foi o último que eu testei e me apaixonei, tá legal? Então hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu achei. Aliás, hoje eu tô com a aplicação dele, tá? Então eu vou te contar tudo, tudo mesmo que vocês precisam saber. Mas antes, gente, senta o dedo no like. Deixa o seu gostei aqui pra mim. Comenta no vídeo qualquer coisa. Uma florzinha, um coração agora, nesse exato momento. É só pra esse vídeo ali realmente alcançar outras pessoas. Então quanto mais você comentar e deixar o seu gostei, você ajuda meu trabalho, né? Que eu amo muito compartilhar minha experiência com vocês. E é claro também, se inscreva aqui no canal. Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sininho, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade. Combinado? Vamos lá, minha gente, você e eu? Gente, pensa na pessoa que tá super animada. Quando eu comecei a usar o Enem indiano, realmente algumas pessoas falaram, Nath, ele não alisa, ele não alisa nada. Mas é bom, não alisa, mas é bom. E aí, eu desisti do Enem indiano. Tentei o Enem, o roxinho da Divina Dama, que é muito bom também. Vou trazer uma resenha mais pra frente dele. E depois dele, eu falei, quer saber, tem o Enem da Amazônia e todo mundo tá falando. Ele alisa muito. Nath, ele alisa muito. Nath, vale a pena você testar. Eu falei, quer saber? Peguei, mês passado, né? Eu tô gravando esse mês, esse vídeo no mês de outubro. Não sei quando que ele vai ao ar, né? Mas no mês de setembro, eu usei uma vez só. E pra minha surpresa, eu choquei com a minha raiz. Porque a minha raiz tava mesmo ondulada. Eu, uau! Caramba! Alisou muito. Na segunda aplicação, depois dos 10, 15 dias, que eu apliquei de novo, alisou mais ainda. E hoje, que eu estou aqui gravando pra vocês, é a terceira vez que eu uso o Enem da Amazônia. Terceira vez. 20 dias depois. Tá aqui o meu cabelo seco naturalmente. Eu quero até mostrar pra vocês. Peraí, gente. Preciso mostrar pra vocês. Essa raiz aqui seca naturalmente, gente. Ó. Seca naturalmente. Tá seca naturalmente. Pode ver que tem a ondulaçãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tanto que a minha raiz alisou. Ó. Gente. Cara, vocês têm noção? Aqui, ó. Olha aí. Olha essa raiz. Seca natural. Gente, não tem chapinha. Não tem secador. Aqui, minha gente. Olha. Olha esse cabelo. Olha aí, ó. Perfeito. Não tá maravilhoso? Ó. Botei e ficou. Eu tenho... Eu tô cheia de... Como é que é? Já fala cheia de hair. Estou cheia de baby hair, que são aqueles cabelinhos, olha aqui, ó. Bastante. Alguns já estão bem grandinhos. E eles ficam pra cima. Toda vez que eu aplico ele, eles começam a ficar pra cima, ó. Quer ver? Eu vou puxar deles aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Não é cabelo quebrado. Eles vão crescendo aqui, gente, ó. E vão ficando assim. Mas não é cabelo quebrado. Agora que vocês viram como é que tá a minha raiz, é a terceira vez que eu usei ele. Também que eu tô de branco. Posso... Meu Deus. Eu não posso sujar de preto, não, pai. Eu não posso me sujar. Conforme o cabelo cresce, eu passo a tesoura. Ele cresce mais um pouquinho, eu passo a tesoura. Eu já cortei, já tirei bastante ponta, até eu conseguir ter somente ele enezado. Ele tá enezado mais ou menos até que assim, tá, gente? Daqui pra baixo é progressivo, então é a parte mais danificada. Ó, pode ver que até a ponta tá retinha, porque eu realmente cortei. Mas a gente vai aguentando até onde der, né, minha gente? A gente vai aí coisando. Agora, falando mais sobre esse Enem aqui da Amazônia, gente, logo na embalagem dele, cadê? Aqui, ó. Aqui tá escrito o seguinte, bem aqui assim, preste bastante atenção, alisa mais e colore seu cabelo. O Enem de Ano, da Divina Dama, ele tá escrito assim, ó. Nessa parte, alisa mais, ele tá assim, ó, tinge mais e alisa o seu cabelo. É por isso que o Enem de Ano, ele tinge muito cabelo. Porque a proposta maior dele é alisar, claro, né? Porém, é tingir, né? Deixar aquele pretão maravilhoso. E esse daqui, não. A proposta dele não é cobrir praticamente o fio branco. Não é que ele não vai tingir o seu cabelo, ele vai tingir. Porém, ele promete entregar uma performance maior na parte do alisamento. Tá escrito alisa mais. E aí, por isso eu senti toda essa diferença. Ele tem um cheirinho perfumado, tá, gente? O cheirinho dele é perfumado. Ele vem sim queratina na composição. Eu que tenho a minha raiz mais crespinha, a crespa que eu digo assim, meu cabelo é cacheado. Ele não é crespo. Ele é cacheado, eu não sei se é... O que é a numeração dele, gente? Eu não sei. ABC, eu não entendo muito bem essa regrinha. Mas eu sei que meu cabelo é cacheado. E por ele ser cacheado, ele não é aquele cacheado na raiz onduladão, sabe? Mais lisinho, não. Ele é cacheadinho, aqueles cachinhos mesmo. E não dá pra mim ficar 20, 30 dias sem passar ENEM. Porque a minha raiz já pede, tá bom? Teve uma menina que comentou, Nath, sua raiz cresce muito rápido. Se eu ficar muito tempo sem passar ENEM, a minha raiz não cresce rápido, gente. E meu cabelo não cresce rápido. Ele não cresce rápido. Melhorou. Se bem que eu tenho percebido que conforme eu tô cortando, ele tá crescendo, eu tô cortando, ele tá crescendo, eu tô cortando. E ele tá sempre do mesmo tamanho porque eu tô sempre passando a tesoura naquele mesmo comprimento. No mesmo, ele cresce um pouquinho? Pá! Ele cresce mais um pouquinho? Pá! Então, até eu tirar a progressiva, vocês só vão me ver com o cabelo desse tamanho. Se bem que deu até uma aumentadinha aqui que ele tava um pouco menor. Então, gente, esse ENEM da Amazônia, se eu fizesse um top de ENES agora pra você, na questão de alisamento, esse daqui estaria em primeiro lugar. Por ele alisar muito, eu, na minha opinião, eu vejo que precisa ter muito cuidado pra utilizar. Senão pode sair aplicando no cabelo, porque senão você pode ocasionar alguma quebra, tá? Porque, assim, o meu cabelo não tá quebrado. porém, nas partes progressivadas mais embaixo, se eu não protegesse, protegendo, já é uma briga do encontro do ENEM com a progressiva, né? Você imagina, já é aquele dilema, o fio tá esticado com a progressiva, o ENEM passa por cima, estica, passa por cima, estica, arrebenta. Então, se eu não tomar cuidado, vai rolar quebra daqui pra cá vai rolar quebra. Até eu ter um cabelo totalmente enisado, são aqueles cabelos maravilhosos que a gente vê, né? Que são incríveis, são um cabelo com uma química só, vai demorar. Mas eu não tô com pressa, tá? Eu tô seguindo a eventual, também não vou passar atisando no meu cabelo aqui nem pensar. Tá bom, gente? Assim, olha, eu tenho gostado muito. Esse seria o ENEM que ficaria em primeiro lugar na questão de alisamento. Provavelmente, o que que eu vou fazer? Eu vou intercalar entre o ENEM Amazônia e o ENEM Indiano. Nath, mas o Indiano não alisa. Sim, não alisa, mas ele tinge. Eu não vou ficar trocando de ENEM. Quero que você entenda isso. Eu não vou ficar trocando de ENEM. Mas naquele mês, em específico, porque minha raiz tá tranquilinha, né? Daqui a 20 dias, o próximo retor é que eu posso usar o ENEM Indiano. Por quê? Ele vai tingir bastante o meu cabelo. Ele vai trazer um pretão, né? E aí, quando eu quiser um alisamento mesmo, bababá, eu uso o Amazônia. De todos os ENEMs que eu já testei, é ENEM Pelúcia Médio da Embeleze. O roxinho, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, gente. Pega, pega, pega. Cadê? Ai, quase que não pego. Olha o que que a planta fez no meu cabelo. Ó, gente, esse daqui que eu já usei também, por isso que ele tá aqui, ó, fechado. Eu usei ele umas três vezes, tá? E usei depois dele foi com onde eu passei pra esse e eu fiquei e me apaixonei. Ele alisa muito mais do que o indiano, né? Ele traz uma performance pro cabelo super legal. Ele realmente, ele alisa e tinge, tá? A proposta dele alisar e tingir. Então, ele é muito bom. Porém, pra questão de alisamento, esse daqui é maravilhoso. Só que tem que ter todo aquele cuidado, né? Porque ele é amor pra você poder realmente utilizar ele, gente. Se vocês querem ver aqui no canal um top de ENE, comparação, né? Que eu possa fazer pra vocês, deixa nos comentários. Não perca o retoque. Eu gravei o retoque com esse ENE aqui pra vocês. Eu tô com uma blusa vermelha o retoque, tá, gente? Provavelmente, o resultado que vocês vão ver vai ser ainda de dia. Eu com esse cabelo, né? Aqui seco, mas vai ser de dia. Ele realmente é um produtinho maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui no box de informação. Vou deixar tudo aqui pra vocês adquirirem, claro, caso vocês queiram, né, experimentar. Eu super aproveito. Querem comparação? Com quais ENEs vocês querem comparação? Quais ENEs você tem curiosidade? Pra quem sabe aí um dia eu poder testar pra vocês e dizer aqui a minha opinião. Vou trazer resenha do ENE roxinho e vou trazer, como é que eu vou dizer? comparação entre Amazônia, indiano e roxinho. Qual deles é... Pra que performance é melhor? Pra que tipo de cabelo, né? Então, eu vou dizer tudo, tá, minha gente? Olha, um beijinho nesse seu coração. Senta o dedo nos comentários da mole, não. Bota bolinha, florzinha, solzinho, foguinho, tanto faz, gente. Só comenta aí qualquer coisa, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar porque eu vou trazer aqui e sanar as suas dúvidas. Eu não falei muito da composição, a composição é queratina, enfim, eu vou deixar aparecendo, deve ter aparecido aí ao longo do vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.